Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte pessoal, tenho que falar para vocês sobre o Bolsa Família de agosto. Amanhã, terça-feira, dia 8, vai aí ser disponibilizado a folha de pagamento de agosto do Bolsa Família, ou seja, o aplicativo vai ser atualizado com os valores e as pessoas aí que foram aprovadas, as pessoas que já recebem e os respectivos valores, tá certo? No dia 8, deve ser antecipada essa folha de pagamento do mês de agosto, visto que esse mês o pagamento começa no dia 18, ou seja, daqui mais de uma semana vai começar os pagamentos e eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre os bloqueios, isso mesmo, muitas pessoas estão sendo bloqueadas e continuarão sendo bloqueadas devido às regras do Bolsa Família que estão cada vez mais rígidas, tá certo? Então deixa o like no vídeo que é muito importante, então atualização para vocês, amanhã serão atualizados já os aplicativos com os valores, tá certo? E quem aí está esperando para entrar também vai estar lá se você foi ou não aprovado, tá certo? Fica até o final do vídeo, deixa o like, qualquer coisa comente abaixo e vem comigo que eu vou falar para vocês sobre os bloqueios que estão acontecendo. Pessoal, é o seguinte, o governo está realizando os bloqueios mensais aí devido às regras do programa Bolsa Família. Agora, a condicionante que está fazendo mais pessoas serem bloqueadas é o sistema presença. O que é o sistema presença? Todas as famílias que recebem o Bolsa Família e que tenham filhos, os seus filhos menores de 6 anos de idade têm que ter no mínimo 60% de frequência escolar e acima de 6 anos de idade tem que ter aí 75% de frequência escolar. E isso não vem a acontecer em muitos casos. Os pais deixam os filhos faltarem, acaba que perde aí essa frequência mínima exigida e as pessoas vão começar a ser bloqueadas. Isso mesmo, saiu uma notícia de qual o governo não tem aí a base completa dos alunos e das crianças, mas isso muito em breve será resolvido e as crianças que faltam muito nas escolas, os pais começarão a ser bloqueados do Bolsa Família. Isso mesmo, o sistema presença exige que o filho de um beneficiário do Bolsa Família tenha no mínimo 75% de frequência escolar. E isso vai fazer com que muitas pessoas passem a ser bloqueadas agora no mês de agosto. Ah, pega aí, por que as pessoas que os filhos faltavam bastante antes não estavam sendo bloqueadas? Pessoal, porque isso exige um tempo até que as escolas passem essa informação para o governo, para que o governo receba essas informações das escolas, para saber como que está aí a frequência dos alunos. Além desse tempo que o governo tem para receber essas informações, como eu disse a vocês, em maio e julho, o sistema responsável pelo Bolsa Família estava com problemas. Em maio e julho, o cadastro único estava totalmente em atualização e não bloqueou ninguém por esse motivo. Agora já está tudo corrigido e a partir do mês de agosto agora vai começar a bloquear essas pessoas. Tá certo, pessoal? Então tome muito cuidado com a frequência escolar do seu filho para que não falte, tá certo? Sobre a regra de proteção, já disse também, mês a mês o governo vai incluir mais pessoas na regra de proteção. A regra de proteção que faz com que o valor do benefício diminua pela metade, por conta que a família da pessoa, a renda aumentou. Lá no cadastro único, a renda também sobe e consequentemente você fica fora da regra principal, que é a regra de renda. Mas é claro, o governo não está removendo ninguém de imediato, simplesmente diminui o valor do benefício pela metade. Tá certo, pessoal? Bom, dito sobre esses principais motivos de bloqueio, diminuição do valor, tenho que dizer também sobre os desbloqueios. Com certeza também nesse mês teremos desbloqueios. Pessoas que estão bloqueadas há um, dois, três meses, que comprovaram a sua legitimidade de continuar recebendo o benefício após a atualização lá do CRAS, vão ser liberadas. O desbloqueio, a atualização cadastral está sendo bem mais rápida. Vamos dar um exemplo aqui. Se você vai hoje fazer a atualização do seu cadastro, em dois dias já está atualizado lá no aplicativo que você foi e fez a sua atualização. Em dois dias. Para cair no sistema, para que o governo pegue essa informação de atualização, 15 dias demora. Antes 45 dias, agora 15 dias. Então, quem está bloqueado e tem certeza que foi um engano e quer fazer a atualização e tem que, né, claro, fazer a atualização, em 15 dias você já volta a receber aí, caso você comprove a sua legitimidade. Tá certo? Então, as pessoas que estão bloqueadas um, dois ou três meses, a partir de agora, devem ser liberados, caso seja comprovada que ainda tem condições de continuar recebendo, devem ser liberados agora também, nesse mês de agosto. E amanhã, já na liberação da folha de pagamento, vocês já devem ver o desbloqueio do seu benefício. Tá certo, pessoal? Deixa o like, é muito importante. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe abaixo. Um forte abraço a vocês e até mais.